Bom, como eu tava devendo um vídeo, né, mas tomei corrido, então vou fazer aqui um vídeo aqui de um tourzinho aqui na Kingsway, quem não conhece ainda, né, aqui é o centro de Londres, mais ou menos centro de Londres, essa aqui é a rua bem famosa, Kingsway, tá em obra agora, tá meia ruim, ali é a estação de metrô, né, da Kingsway, e em frente da Kingsway tem o parque, parque enorme, né, que é a Kingsington Park, que eu vou mostrar pra vocês daqui assim, ó, não sei se vai dar pra ver a dimensão, que é enorme, vai até quase lá embaixo, pra lá é a Oxford Street, famosa Oxford, e pra cá, pra lá de lá é a Notting Hill, que também é famosa, né, vários filmes e tal, Vou entrar ali no parque, pra vocês darem uma olhada, esse parque é o parque que tem um palácio, né, Kingsington Palace, que é onde viveu a princesa Diana, quando ela se separou, né, do príncipe, é, antes de morrer, né, tava separada de corpos, e ela viveu ali, um tempo, e agora é onde vive o filho dela, né, o príncipe lá com o filho dela, com a duquesa de Cambridge, né, a Kate, e os filhos, vou ver se dá pra chegar até lá, se não ficar muito grande, tá, Tem várias entradas do parque, tem vários vídeos aí, deve ter vários vídeos aí na internet, mas, vou estar mostrando pra vocês, ver se a gente consegue atravessar rápido, filmar aqui o trânsito pra vocês aqui de Londres, que é meio, essa hora tá meio estranha, ver se vocês verem os táxis, né, esses carros pretos, que pra esse aí, ó, que tá vindo, ó, parece antigo, mas não é antigo, tá, ele é todo, todo tecnológico dentro, cheio de bagalho dentro, muito legal, e a maioria dos táxis são assim, né, maioria não, todos, né, e são enormes por dentro, dá até pra botar uma cadeira de rodas, e, é, montada, né, a pessoa entrar e tudo, carrinho de bebê e tal, aqui, ó, vou entrar nessa entrada aqui, o banheiro aqui já tá fechado, de mulher, essa hora, o parque já tá quase fechando, a galera tá andando de bicicleta, ó, esquilinho ali, esquilo ali, não sei se vai dar pra ver os esquilos, o parque é muito grande, ele pega aqui da, dessa rua, e vai até lá do outro lado, na High Street, que é outra rua muito famosa, e essa aqui é a área 1 de Londres, é bem cara, é uma área bem cara de se morar, bem famosa, né, com a High Street também, não sei se dá pra vocês verem a dimensão do parque, como é que é enorme, aí no calor, né, como não tem praia aqui, calor, a galera vem pra cá, né, se larga aí no, no gramado, traz os filhos, traz os bichos, anda de bicicleta, joga bola, joga tênis, joga o que for, né, que trouxer, faz biquenique, às vezes, agora não tá muito mais comum, mas antigamente era comum ter topless, né, às vezes você vê quando tá muito sol, dia de sol, mulherada de calcinha, sutiã, ou de biquíni, não tá mais tão raro como era antigamente, antigamente era mais raro, olha lá, bicicleta, se você quiser alugar, né, no Brasil agora tem isso também, nessa hora já tá mais vazio, tá fechando, já tá frio, pra lá tem um lago, vou tentar mostrar também, tô andando rápido, e, ali é um parquezinho, ali tomar sorvete, a galera andando de bicicleta por aqui, bom, ali os corvos, né, pra quem nunca viu corvos, ali os corvozinhos ali, quando é mais cedo, que tem bastante gente, aí vocês vão ver muito cachorro também solto, que os cachorros andam soltos, porque eles são treinados, né, não latem, não faz algazar, mas é engraçado, porque eles ficam doidinhos atrás dos esquilos, ficam doidinhos, olha lá, o cachorro ali soltinho, olha como é que a gente fica na posição de caça, é natural dele, tá vendo, ele não sou ensinado, olha lá, a patinha levantada e a posição de caça, viu, isso ele não sou ensinado a fazer isso, mas todos fazem isso, é da natureza do bicho, a gente tá caçando esquilo, ó, ele sabe que tem esquilo nas árvores, olha lá, o esquilo correndo igual um maluco, ó, quando o esquilo vê o cachorro, eles saem correndo, porque se não correr o cachorro pega, né, dificilmente o cachorro consegue pegar o esquilo, mas é engraçado, viu, entendeu, é engraçado, viu, e como aqui os bichos andam bem soltos, né, o pessoal anda de patins, anda de, disso daí que aqui chama-se scooter, né, um patinete no Brasil, e fica aí, o pessoal dorme aí no parque aí, de tarde, né, e o pessoal atravessa, vindo do trabalho, dá um passeio, vê as coisas, as coisas, a senhora tá vazia, já vão dar, é, deixa eu ver aqui, acho que já vai dar, deve ser seis e pouco agora, tá escurecendo, porque agora tá chegando frio, então quando tá frio, escurece mais cedo, tá ali, ó, vamos por aqui, vou mostrar primeiro o lago, depois eu mostro pra vocês o palácio, onde vive o príncipe agora, e aí eu conto mais um pouco, né, essa época, essa época, as árvores estão já com as folhas e tudo, né, mas tá caindo ainda, né, mas quando tem época que elas ficam peladinhas, peladinhas, elas são até mortas, mas não estão, ficam secas, mas depois dá de novo, elas ficam assim bonitas, tá vendo, bem mais gramadinhas, ó, grama, às vezes dá umas margaridas também, amarela, branca, bem legal, ó, tá chegando a época do frio agora, então, então, é, galera vaza mais cedo, o parque também fecha mais cedo, mas ele é muito grande, não tem como você andar tudo em uma hora, olha, ó, nesse pedaço daqui pra lá, tá vendo aqui, ó, a galera é obrigada a andar com o cachorro na coleira, porque acontece, ali no lago, que eu vou chegar lá e mostrar, tem muito pato, tem filhotinho de pato, cisne, né, então, se o cachorro tiver solto, o cachorro caça, né, a natureza dele é essa, então mata, né, olha, olha o esquilinho, ó, se eu tivesse aqui agora com, com alguma coisa, ele vinha comer na mão, ó, vamos ver se eu consigo aproximar pra vocês verem, olha aí, ó, lindos demais o esquilo, muito lindo, muito lindo mesmo, eles vêm comer na mão, é, muito legal, se você tiver com alguma coisa na mão, né, claro, mas nem todos vêm comer na mão, e, na época que neva, isso aqui fica tudo branquinho, 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 ali outros quilos, ali, ó, a ver se dá pra ver, se ele não correr, ó, esse até que tá amigável, tem uns que vazam, e, eu vejo rápido, né, senão o vídeo vai ficar grande, tá vendo ali, ó, o cara tá com o cachorro sem coleira, ó, a galera fazendo piquenique, bebendo pra caramba, bebendo cerveja, olha, os patos, na mulher, a mulher alimentando, ó, olha quantos patos ali, não sei se tá dando pra ver, mas vou chegar perto, desculpa, tô meio resfriado, cachorrão do cara, enorme, né, a mulher alimentando, aqui tem uma coisa, galera, que é engraçada, né, preste a ver atenção, ela tá alimentando os patos, tá vendo, ela tá alimentando ali, os bichos, né, barra, do que for, essa hora, ela tá dando sorte, se é mais cedo, ela se lasca, porque o que acontece, mais cedo tem muito, muito, muito pombo, vou chegar aqui perto pra vocês verem, tá vendo, tranquilo a natureza aqui, ó, vocês podem chegar pertinho, entrar aqui no meio, tá vendo, tão acostumado, ó, olhando, mas agora, aí tu ia falar, tá vendo, tá chegando os pombos, tá vendo, aqui o pombo, então ela tá alimentando, os patos tão ali, tranquilos, mas olha os pombos chegando, se ela der mole com a mão ali, de bobeiro, os pombos atacam ela, eu já vi muito acontecer isso aqui, muito, muito mesmo, os pombo parte pra cima da pessoa, a pessoa é obrigada a jogar o negócio no chão, se não jogar, o pombo parte pra cima mesmo, vai na cabeça, vai na mão, veja a pessoa, veja a pessoa de, né, vai em cima da pessoa, é engraçado demais, tá os pombos chegando, tem muito pombos aqui, né, porque, o pessoal muçulmano, alimenta demais os pombos, não sei porquê, mas alimenta demais, porque a gente não tem noção, que dá doença, né, ó, de vez em quando também, dá pra ver aqui o pessoal, brincando com o barquinho aqui, de controle remoto, ó, o cisne aqui, ó, vamos ver, se eu pego ele aqui de pertinho, ó, demora e dá uma bicada aqui na câmera, ó, ó, ali vindo, tá vendo, é, pode estar muito mole não, que às vezes eles pensam que a comida, aí parte pra cima, eles são meio ariscos, então, às vezes a pessoa aqui, brinca, com barquinho aqui, de controle e tal, então, olha só, lá, que eu vou indo agora ali, ó, é o palácio, né, que eu falei pra vocês, o palácio onde viveu, precisa da Diana, antes de ela morrer, quando ela se separou, vamos ver, eu vou mostrar aqui o céu pra vocês, ó, como é que as pessoas falam, né, o céu aqui é tudo cinza, né, é, então, ali onde viveu, precisa da Diana, antes de ela morrer, onde está vivendo, né, a duquesa agora, de câmbio, com o príncipe, William e os filhos, né, aí, vou mostrar aqui pra vocês, uma coisa aqui, que muita gente não sabe, né, muita gente, ah, vou ver aqui, será que ele vai aparecer ali, tal, não sei o que, essa parte daqui, que é de frente, pra essa visão toda, né, vocês vão ver aqui, olha, a visão que você tem da janela do palácio, que é linda, né, visão linda, 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 eles não tem essa visão, entendeu, ó, o esquilo indo na mão do cara, não sei se vai dar pra ver, eu não vou lá, porque, senão vai fugir, a menina tá tirando foto, entendeu, então não vou atrapalhar, já aconteceu isso comigo também, me atrapalharam e foi sinistro, então, é, eles não tem essa visão aqui, porque, na verdade, eles não ficam nessa parte, essa parte aqui é um museu, que é aberto pro público, né, mas você tem que pagar a entrada, você paga a entrada desse museu, não é barato, tá, não vou dizer que vale a pena, e não vale a pena, eu já fui, o palácio é bem bonito aí dentro, bem bonito mesmo, mas, eu acho que não, acho bem carinho, ó, as crianças aqui, tudo anda disso aí, ó, discuta, tudo anda assim, tudo, e tem adulto também que anda assim, que tem que ter cuidado pra atravessar aqui, que a galera de bicicleta às vezes corre, então, ah, tá fechado, já fecharam o jardim, que pena, eu vou mostrar pra vocês aqui o jardim, da Diana, que é lindo, 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 bem florido, mas eu tenho outras gravações, depois eu subo pra vocês, aqui é o jardim da Diana, não sei se vai dar pra vocês ver, já tá enfeitando pro Natal até, depois eu mostro, tem outra gravação, eu mostro, tem fotos também, ali tem um laguinho, tem o jardim dela, pra ali, onde tem aquelas árvores ali, lá no final, é um restaurante, olha lá, aquela luz ali acesa, ali é um restaurante, e ali no, na frente do castelo, é a entrada do museu, do palácio, e também tem um restaurantezinho ali, as pessoas sentam, comem, infelizmente essa hora já tá fechada, vim tarde, mas foi a hora que deu pra vir, depois eu filmo melhor, e a galera de bicicleta, e aí eu vou chegar dali pra vocês verem, que, deixa eu ver que tá em 13 minutos, tá legal, e eu vou chegar daqui da frente, pra vocês verem, dessa parte aqui, a visão do castelo, do palácio, né, e essa daí, precisa, vitória, vitória, né, então, olha só, precisa daiana, tá vendo, quem assim, que não, palace, ali é entrada, né, do palácio, do museu, tem a lojinha ali, do lado direito, tem o restaurante, não vai dar pra ver agora, tem a remezinha e tudo, e essa daí, só que o príncipe, né, e a duquesa, eles não entram por aqui, e nem tem essa visão, eles chegam pro outro lado, entendeu, pro lado de lá, que é uma entrada restrita, é fechada, tem polícia na porta e tal, e, então, eles entram por lá, então, às vezes, tem muita gente que vem aqui, que eu já vi também, e fica falando, será que vai aparecer aqui pra gente ver, será que não vai, será que a gente ver, não, não vai ver, por causa disso, eles ficam, pra lá, pro lado de lá, entendeu, mas olha, ele bem limpinho, bem podado, bem legal, bem cuidado mesmo, e como eu tava falando, pra mim, assim, foi bem bonito, primeira vez que eu fui, tá, bem bonito, achei legal lá dentro, mas achei bem carinho pra ver, tem muita novidade, de outra coisa, você não pode tirar foto, não pode filmar lá dentro, então, você não tem como guardar uma recordação, né, não sei o que você come pra lembrança, mas, você não tem, você acaba esquecendo algumas coisas, né, e são muitos detalhes, né, o teto, pô, as pinturas do teto, trabalham, né, no teto, manual, tudo é, são bem detalhados, vale a pena, assim, ver e tudo, mais, achei caro, o ingresso, pra entrar, pra ali, onde o pessoal tá indo, aquele caminho ali, você sai na High Street, que, Singleton High Street, né, e, pra ali, ó, também sai, e sai no museu, museu bem legal, também, é, e aí, é isso aí, ó, lá embaixo, lá no final, tem uma entrada também, que dá lá, pro palácio, que é onde, entra o príncipe, porém, lá, tem uma parte que é restrita, entendeu, e ali também, tem uma entrada, comportando aí, que às vezes o pessoal tira bastante foto, eu vou tentar, mostrar pra vocês, ali, entrada, tentar ser rápido, que eu quero mostrar pra vocês, ó, aqui em Singleton High Street, também, que é um das áreas mais caras, aqui de Londres, bem cara, várias lojas famosas, também, e, já, já o parque fecha, é, criei também lá em Notting Hill, pra mostrar, mas, como eu vou sair por aqui, vai ficar um pouco longe, ó, ali já tem policial, tá vendo, na guarita ali, já começa a ser uma área mais restrita, para as pessoas, e aqui, ó, esse portão aqui, que a galera também entra, entra não, desculpa, esse portão aqui é fechado, não dá pra entrar, mas o pessoal tira a foto aqui, dá pra entrar por aqui, ó, por aqui e ali, no jardim, queria mostrar o jardim, mas, cheguei tarde, não deu tempo, essa hora, fecha tudo mais cedo, porque, porque tá, caramba, que bacana ali, essa hora fecha tudo mais cedo, porque, tá escurecendo mais cedo, né, o verão tá passando, verão, sei lá, tá chegando o inverno, né, tô doido aqui no tempo, quer dizer, no verão, fecha mais tarde, né, porque escurece, escurece mais tarde, até nove horas, tá claro, mas agora que tá chegando o inverno, então, a galera namorando lá, deitada, se beijando, casalzinho, o pessoal fica aí à vontade, tá vendo, tranquilo, então, lá também, namorando o casal, então, é, essa época, o pessoal fica, é, fecha mais cedo, porque escurece mais cedo, né, e eles fecham mais cedo, vocês perceberam também, que não tem muita sujeira, né, o pessoal, é, não suja tanto o parque, às vezes, você vê ali, igual ali a garrafa, tá vendo, mas geralmente, as pessoas que vêm de fora, né, vêm com os maus costumes, então, joga aí, é chato, mas acontece, e a, vamos ver se eu chego ali, na Raya Street, é, queria ir lá em Notting Hill, mas, acho que não vai dar tempo, queria pegar uma loja aberta lá, é numa loja, mas, tudo bem, chegar ali, eu paro um pouco o vídeo, já vai 20 minutos, como eu tava devendo um vídeo, né, já tinha tempo que eu não fazia, tô meio corrido, então, tá vendo, tudo gramadinho, bonitinho, podado, cortadinho, então, decidi fazer, esse vídeo ia fazer a live, mas não sei se ia sair, boa voz, internet, também, podia cortar, e picotando, né, fica, muito legal, o cara fazendo a limpeza ali, das latas, tem uma coisa engraçada, nesse parque, tem os lugares, que tem bebedor pra cachorro, vocês vão ver, assim no chão, depois eu filmo melhor, pra vocês verem, no chão, sem bebedor pra cachorro, e tem, também, lixeirinha pra cachorro, pra tu, catar a caquinha do cachorro, e, colocar na lixeirinha, né, então, é muito legal, aqui já, Washington High Street, também, muito famosa, pedaço bem, caro de se morar, aqui em Londres, também, área 1, que é um ônibus, bacana, de dois andares, pra cá, os prédiozinhos, olha, como é que são, com flores, feitadinhos, tá vendo, pra ali, você chega na estação de metrô, vou pra ali, que eu quero ver, se eu acho uma loja ali, que eu quero ver uma loja ali, e aqui tem várias lojas famosas, né, de grifos famosos, como tem na Oxford Street, aqui, aqui você vai dar lá, onde que, é por aqui que, eles entram, tá vendo, o príncipe, entra por aí, e acessa lá, o palácio, e, aqui tem bastante, loja de grifos famosos, hotéis, caros, né, tal, é, não sei se eu gosto, tá saindo boa, tá galera, que eu tô na rua, tô filmando, tô andando, tô andando rápido, esse fone não é tão bom, tô filmando de celular, né, então, não sei se tá tão bom, então, tá vendo aqui, o trânsito já é meio caótico, um pouco, meio doido, nessa hora, então, tá mais doido ainda, o metrô, então, tá lotado, pra caramba, na verdade, eu não sei se é por aqui, que ele entra, não, acho que é por lá mesmo, que ele entra, que aqui já é restrito, tá vendo, mas eu acho que é por lá mesmo, também é restrito, não lembro direito, também, não é essa meta, não importa, então, aqui, tem lojas famosas, grifes famosas, prédios, área 1, né, como eu falei, de Londres, bem caro, de se morar, e é isso aí, assim, tem você indo direto, pra trás, de onde eu tô indo, você chega também, na Oxford Circus, na Oxford, na Street, quer dizer, Oxford Street, e indo pra cá, pra frente, você vai embora, sai lá, nos outros bairros, aí, não importa contar, né, quais são os bairros, e você indo pra direita ali, você vai pra Lottin Hill, e você volta pra lá, onde eu tava, só que pela rua, né, então, você não corta o caminho do parque, as cabines telefônicas, que não deu pra ver ali, não vai dar pra ver, a Zara, quem gosta de roupa de grife, mulherada, Uniquilu, que Uniquilu, e por aí vai, galera que pergunta sempre, tem lojas legais, tem lojas de marca, tal, então, tem lojas aqui, mas, melhor você ir na Oxford, tem tudo lá, e você vai gostar mais, com certeza, que eu vou parar o vídeo aqui, porque, ah, uma coisa agora, daqui a pouco, tá chegando Natal, né, então eles vão, daqui a pouco, enfeitar, então isso aqui fica tudo enfeitado, no Oxford também, fica tudo muito enfeitado, muito legal, então, vai ficar muito bonito, vão ficar muito bonitas as ruas, vai ser muito legal, tá bom galera, espero que tenha gostado aí do vídeo, e, quiser comentar, quiser pedir mais, quiser dar o like aí, eu agradeço, quiser inscrever também, vai ficar vendendo as flores, flores aqui galera, são caras, tá, uma rosa aqui é cara, um buquê é caro, pra caramba, muito caro, são as, as flores aqui, acho que talvez, bem mais caro, que no Brasil, tá, e, é isso aí galera, vou parando o vídeo, por aqui, abração, pra vocês aí, faz aí, até mais galera, e aí, e aí, e aí, e aí,